Música Curioso para saber a procedência da matéria divulgada por Diego Silva no canal 27 estamos aqui na casa que acreditamos seja aquela filmada para tentar descobrir alguma coisa Música 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 Olhem em cima da casa quem está nos espreitando Música 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 Vamos lá. O morcego acabou de escapar daqui. Esse ambiente parece aquele dos Jogos Mortais. Nossa, para onde será que vai dar essa escada? Um porão. Aqui um porão, um verdadeiro ambiente medieval daqueles castelos antigos. O ambiente até agora não encontrei, graças a Deus, nenhum vestígio de assombração. Mas também é cedo, né? São duas horas da tarde. Quem será que morava aqui no passado? Uma construção de mais de 70 anos de idade. O mato tomando conta já da casa. Vamos voltar, vamos subir agora para o sótão, onde costumam morar os morcegos. Mais um lance de escada, que nos levará ao sótão. Mais um porão, quer dizer, mais um sótão. Olhem só o tamanho desse sótão. Gente, olha que escuridão. Aqui o sótão, totalmente destruído pela ação do tempo. Construção sólida, apesar de tantos anos de vida. Lugar amedrontador. Graças a Deus, até agora, tudo calmo. Não ouvi nada que pudesse me deixar assustado. Esse ambiente aqui é mais amedrontador do que o outro. Muita escuridão. Muita escuridão. Aqui um grande quarto. Em cima, um sótão. Além do sótão, ainda temos esse último telhado aqui em cima. Onde alguém mexeu aqui no nosso sapão. Graças a Deus, durante o dia, não encontramos nada. O Luiz César e o Diego Silva falaram que viriam aqui à noite. Quem é que sabe, né? Se eles me chamarem, é capaz que eu venha junto. Examinei todos os cômodos e são vários. Graças a Deus, graças a Deus, está tudo limpo. Eu moraria aqui, com certeza. Uma casa muito aconchigante, mas não sabemos à noite. Após a meia-noite, o que pode acontecer aqui, não sei. Mas tem fé em Deus que está limpo. O que foi isso? Quem jogou essa pedra? Eu não vou esperar para saber. Eu vou embora. Agora fiquei com medo. Gente, o que será que foi aquele barulho que era pedra? Eu não vi ninguém aqui por perto. Estou procurando e não achei. Eu não vou embora enquanto é tempo.